Bom dia, eu sou o Pepe Laúde e vou mostrar pra vocês como está sendo minha preparação para o Hot Fruit. Vamos lá? O maior desafio amador que você pode ter do ciclismo é o mais próximo que você pode ter e vivenciar o que é um Tour de France, o que são etapas de montanha no lugar que os caras pedalam. Então acho que só de falar até arrepia que está chegando. Mas, cara, é isso, é poder viver o que é o ciclismo, a flor da pele. Eu que não sigo o ciclismo profissional, então acho que é o mais próximo que eu posso ter para poder ter essa experiência. Apresentar aqui o lugar favorito da casa, a Pen Cave, alguns chamam de Pepe Cave. Quando eu preciso fazer rolo é o único lugar que eu consigo me concentrar. Aqui eu deixo algumas medalhas. Esse é o meu grande carrinho de manutenção. Tem, pô, ferramenta, tudo que eu preciso tem aqui. Um pouco de comida, gel, enfim. Basicamente tudo que eu preciso para fazer a manutenção no dia de anabike. Que é o meu guarda-roupa de ciclismo. Em todas as minhas roupas aqui, jersey, bretele, corta-vento, eu deixo tudo aqui. Capacetes, umas rodas, enfim, aqui é o cantinho que eu gosto de deixar com os meus troféus. Enfim, eu acho que toda vez que eu entro aqui eu fico feliz, dá uma empolgação. Minhas duas bikes, hoje eu uso essa basicamente para a prova e para alguns treinos específicos. Estrada boa, assim, mas para o dia a dia, quando a gente vai pegar a bateção de São Paulo, buraco, tudo, eu acabo usando essa outra. É isso, acho que aqui mostra bem o que eu gosto de fazer mesmo. E eu queria mostrar uma coisa bem especial, que significa bastante, que é esse quadro aqui. Que mostra muito do que eu já fiz quando eu era criança, né? Na verdade, eu segui um esporte muito sério, praticamente profissional dos meus oito anos até os dezesseis anos de idade, que é o Induro Equestre, provas aí de 120 quilômetros no cavalo. Começando muito cedo, acho que isso reflete muito em quem que eu sou hoje. Quando a gente estava naquela época de 14, 15 anos, todo mundo indo para festinhas, tudo. Eu todo final de semana eu tinha a prova, acordava às três e meia da manhã para ir para o cavalo. Então, assim, essa rotina de treino, essa rotina de, pô, ter que acordar e ir para a USP quatro e meia, cinco da manhã, para mim acaba sendo um pouco normal, porque eu faço isso desde os meus oito anos de idade. Eu sempre tive esse hábito, né? De ter que fazer algo cedinho, de ter que me comprometer e, assim, acho que esse esporte é lindo, acabei mudando um pouco na minha vida, mas eu tenho um carinho muito grande, por isso que eu acho que esse cantinho é muito especial. Essa plaquinha eu deixo aqui para lembrar de uma fase muito boa, que foi meu curto período de triatleta, mas que eu pude vivenciar o Mundial do Meio Iron, assim, uma experiência magnífica, foi uma coisa surreal, assim, a vibe do lugar, pô, poder fazer uma prova nessa magnitude, uma coisa sensacional, sem palavras. E esse troféu aqui, eu acho que é o mais especial, foi a prova lá em Bento Gonçalves, do Gran Fondo Nova York. Não foi o primeiro lugar, foi o segundo, fui sexto geral na prova, mas, assim, dada a prova, dada a minha performance, e o que foi, assim, essa, com certeza, esse é o troféu que eu tenho mais carinho. O maior desafio da prova, basicamente, ser sete etapas, ser uma prova de etapas. Se você pensa no Hot Root, você pensa em duas coisas, em escalar uma montanha, passar muito tempo subindo na bicicleta e conseguir fazer provas de etapa, conseguir fazer coisa que, assim, é muito difícil para o ciclismo amador organizar provas que tem mais de uma etapa, e o Hot Root oferece isso como poucas. O caminho é desafiador, é muita subida, são subidas longas, serras de mais de uma hora, coisa que a gente não tem aqui, altitude, tudo isso eu acho que é muito desafiador. Mas eu acho que o que mais vai ser desafiador de verdade vai ser conseguir dosar para poder buscar a melhor performance e curtir ao máximo também. Porque nada adianta você fazer um super dia e no dia seguinte ficar, assim, quebrado, não curtir. E, então, assim, conseguir dosar os sete dias é o que vai ser mais desafiador da prova. Até voltando um pouco atrás, eu lembro quando eu comecei a preparação para a prova, eu cheguei para o meu técnico, para o Marcelo Ortiz, e falei, coach, assim, eu tenho um sonho muito grande, é quase impossível, mas, cara, é o sonho, né? Eu quero fazer top 10 geral nessa prova. Aí ele virou e falou, cara, é muito difícil mesmo, mas eu acho que para você conseguir chegar nesse nível, você precisa, primeiro, subir muito bem, você precisa ter uma recuperação fantástica de um dia para o outro, então você precisa treinar isso, conseguir se alimentar pós-prova para poder recuperar. E o terceiro aspecto, que aí foi uma grande surpresa para mim, foi, cara, e você precisa descer muito bem. Óbvio que você quer ficar num grupo bem posicionado, então faz sentido você descer bem, mas você descer bem relaxado, conseguir ser rápido e relaxar, conseguir ser rápido e conseguir recuperar na descida, porque aí você chega bem para a próxima subida, se você desce travado, tenso, seu músculo não recupera, e aí você chega na próxima subida com toda a fadiga que você vem carregando. Tem que treinar, cara, não tem muito segredo, assim, você não vai conseguir pedalar uma hora por dia, final de semana pedalar uma hora e meia e ir para um lugar que você vai passar sete dias pedalando, sei lá, quatro, cinco, seis horas em um dia. Conseguir pelo menos treinar duas horas por dia, final de semana conseguir treinar cinco, seis horas. Então, podendo, assim, ter esse tempo para conseguir treinar, acho que é super viável. A grande diferença na preparação, quando você tem uma prova de mais de um dia, de etapas, assim, sete dias até, é a recuperação. Então, é uma coisa treinável, você treina isso, eu fiz uns dois ou três simulados de pegar e falar, meu, agora eu vou pedalar por cinco dias, insano, volume alto, forte, e o principal do treino não é o treino em si, as seis horas pedaladas, é o que eu vou fazer depois para eu ver como eu vou estar no dia seguinte. Então, é, eu chegar do treino, já tomar um quatro por um, já ver o que eu vou comer, até para poder ver se isso combina comigo, se dá certo, se flui, se me ajuda, porque, assim, é o que eu vou fazer na prova. Então, eu já tenho, assim, em mente exatamente o que eu farei na prova após acabar a etapa. Aí você precisa simular isso. Na minha alimentação, eu sempre tento fazer o mais balanceado possível, assim, eu não sigo uma dieta muito específica, assim, né? Então, eu tenho acompanhamento médico, de uma médica do esporte, e a gente alinhou, assim, em seguir o que eu como, que é basicamente o café da manhã, um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, na hora do almoço, aquele clássico PF, arroz, feijão, salada, legumes, assim, sem inventar muito. É bastante comida, não fico com fome, não faço nenhuma restrição. À noite, sempre tento comer um pouco mais de carboidrato, porque, normalmente, no dia seguinte, eu tenho um treino um pouco mais forte. No final de semana, eu tento colocar mais carboidrato na hora do almoço também, mas, assim, é bem balanceado, não tem nada muito específico, assim, não tem nenhum segredo, nenhuma fórmula aí diferente, é o padrão mesmo. A minha performance tá muito relacionada se eu tô feliz, se eu não tô, então, cara, se eu, pô, eu gosto muito de comer uma pizza sexta-noite. Cara, se eu me restringir disso, talvez no sábado, um sábado não tem problema, dois sábados não tem problema, mas, assim, se isso deixar de ser algo prazeroso, eu acho que, a longo prazo, vai afetar. Curto prazo pode ajudar, eu restringir alguma coisa ou outra, mas, a longo prazo, pode afetar. E, como eu quero seguir esse esporte pro resto da minha vida, acho que tem que encontrar um equilíbrio muito bom. Eu acho que a preparação mental é, talvez, mais importante que a física em alguns momentos. O ciclismo é um esporte de sofrimento, então, assim, seu corpo manda você parar, dá todos os indícios muito antes de você parar. A gente tá falando de provas de 5, 6 horas, que, no final, pode ser decidida por coisa de 10 segundos, 5 segundos. E o que que faz você ter 5 segundos, 10 segundos melhor que a outra pessoa? É o que você conseguiu suportar a dor 5 segundos, 10 segundos a mais. Mas, não é que você é 5 segundos, 10 segundos melhor. Não, nível, assim, de físico é muito similar. É ter em mente que você vai sofrer. E, assim, não é sofrer aquele sofrimento ruim, né? É um sofrimento bom, é aquele pensamento, pô, eu tô aqui, tô fazendo um negócio que é o sonho da minha vida. Meu, vamos amassar os pedais, vai doer, mas é uma dor boa, porque eu quero fazer isso. Pra treinar isso é muito difícil, né? Meu treinador me ajuda bastante com isso, ele fala um negócio que é surreal, assim. Ele fala, cara, vai acontecer algum problema na sua prova? É inevitável, é muito tempo. Não pensa nele. Bom, aconteceu, segue o jogo. Pensa no que você vai fazer de bom lá na frente. Quando você tem uma força mental e você consegue ter essa habilidade de esquecer todos os problemas, só vê as coisas boas, só deixa fluindo, que vai dar certo no final. Eu acho que o ciclismo é um esporte magnífico. O ciclismo, ele acaba ensinando você a ter muita resiliência. A sensação que eu tenho é que o ciclismo, por ser muitas horas, ele consegue ir um pouco além. E você conseguir levar isso, assim, traduzindo qualquer adversidade que acontece, meu, segurar mais um pouco, batalhar um pouquinho mais, vai dar tudo certo no final. Você vai chegar onde você ia chegar. Então, eu acho que o ciclismo é fantástico, nesse poder de ensinar você a ser resiliente. A vida é o dia inteiro em cima da bike. Não é só pra treinar, não, né? Agora vamos pro trabalho, mas aí a gente usa um motorzinho da elétrica. Valeu! Valeu! E aí